A CIDADE NO BRASIL Boas people daqui fala o Danjordi Estou aqui agora sim para... Fazer o nosso especial das 100 subscrições Já somos 121, 119, não tenho bem a certeza, mas enfim, acho que não era sem tempo que eu iria trazer este especial, então espero que se divirtam muito neste especial, muito especial, não é? Até já. E pronto pessoal, voltei. Já estou aqui com o Dr. Jojo. Olá, tudo bem com vocês? Contigo também está tudo, eu acho. Pronto pessoal, estamos aqui para o nosso especial, da 100 subscrições, acreditem ou não, já tinha gravado com ele. É, foi o que eu pus. Pois, infelizmente, tínhamos gravado no mesmo, o meu lagou tanto. Foi um vídeo espetacular que eu tive de deixar para trás na minha carreira profissional de atriz, não. Ender Pearl. Tens quantas? Uma. Eu tenho quatro, vou ter contigo. Quatro? Sim. Estás onde? Eu estou aqui. Espera, olha para o lado esquerdo. Peitoral de Ima? Esquerdo. Ah ok, do outro lado, já te vi. Vamos para o meio. E a? E a? Três. Dois. Um. Zero. Vai para o meio. Cheguei ao meio. Está um gajo a fazer ponto, tem cuidado aí. Está aqui um gajo a fazer ponto e tu deixaste-me sozinho. Não há problema, derrubei-o. Ai não. Olha, o gajo está a usar ex. O gajo está a usar ex. Precisa de teu apoio aqui. Estou a ver de setas, espera aí. Mas o gajo está já aqui e tem maçãs douradas. Preciso que venha este sacchador. Ok, já estou full de Ima. Pois, eu nem sequer estou bem equipado. Nem sequer. Olha, o gajo está a atacar-me. Já foste. Tem para dourar o Ima. Vou morrer. Espera, derrubei-o. Tá, derrubei-o. Grande kill pessoal, espero que tenham adorado. Porque eu adorei fazê-la. Era o Tele agora. Foi o meu Tele. Já, também reparei que era o teu. Uma linda kill. Bora lá. Nem costumo ter o Tele com som, mas hoje destraí-me. Não me gamos tudo, que eu estou muito mal equipado. Sim, eu tenho aqui a deixar algumas coisas Ima que eu não preciso para ti. Vai, eu estou aqui no meio, ok? Eu pego de ti, não me mates. Sim. Estás aqui no baú que eu estou coisas Ima. Ok, estou-me a atirar flechas. No baú em que eu estava tinha... Tá, cobre lá fora enquanto eu pego as coisas que está complicado. Estás aí muita coisa dentro. Tá. Olha aqui, está aqui um gajo ou não? Está aqui um gajo, vou morrer. Ajuda aí, vou morrer. Está morto, está morto, está morto. Estás nem aqui. Fama que eu muito bonita. Mas onde é que há coisas Ima? Está aqui um gajo não é? Não há coisas Ima em lado nenhum. Então não é? Espera aí. Já vi, já vi. Ah não é Ferro. Também. Esquece que eu estou com uma textura com fundo, boi. Ah ok. É que eu já te ia dizer se estavas doido. Desculpa lá diz-lo, mas... Vou mudar textura. Já tenho as cenas... Tenho uma textura chamada Farinha Peck. A sério? Quantos estão vivos? Ainda temos quatro vivos. Ok, então me dá textura, cobra. Onde é que estás? Ainda estás aqui no meio. Já estou a mudar textura. Eu tenho uma ainda Pearl. Tenho três. E tenho três peitorais de Ima. Olha, chega aqui. Aqui, aqui. Estás a ver aquele gajo ali? Queres ir atacá-lo ou ficamos aqui na defensiva? Pois, não sei. Deixa eu ver onde é que estão os... Só falta um. Olha o gajo ali. Mas faltam dois ainda. Faz cobro nesse que eu... Este aqui que eu usava a cobrir caiu. Vamos a esse. Qual, qual? A esse? Morreu? Então calma. Vamos fingir que não temos Ender Pearls porque o gajo tem muita flecha. É muito perigoso. Manda-lhe flechas. O único problema é que ele fez ali uma proteção quase impenetravel. Mas vou tentar. Impenetravel? Ok, o gajo está a me acertar com flechas. Já sei. Pum! Mandei Ender Pearls. Não! A sério? Mandaste contra mim. Mas tu ainda tens. Tenho duas. Mas podia ter mais uma. E o gajo agora não para de me acertar. Eu estou a ir para a parte de cima do castelo. Estou a ir para a ilha dele. Estás lá? Estou cá, estou cá, estou cá. Bati pvp com ele, vou matá-lo. Não, ele vai matar. Ele vai matar. Eu não acredito nisto. Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Eu vou morrer por conta disto. Eu vou morrer, eu vou morrer. Protege-me, protege-me, carassas. Ele vai... Morri. O gajo é Heker. O gajo é Heker. Matei-o. Mataste-o? Eu vou entrar na outra. 3... 2... 1... Vai, salta. 2... Foi linchado pessoal. Fizemos ainda 2 kg. Diz olá, diz olá. Diz olá. Diz olá. Olha lá, estamos no mesmo. Estamos no mesmo. Óbvio. Eu dou uma travada enorme. Se entrarmos exatamente ao mesmo tempo, a probabilidade de estarmos no mesmo Sky Wars é de quase 85% por aí e é fantástico. Não se esqueçam pessoal, este é o especial das 100 subscrições. Não é todos os dias que se ganham 100 subscritores no canal. E o espantoso é que já vamos ver muito mais. Eu gosto de controlar as coisas no meu canal. Claro que gosto de crescer, mas essencialmente gosto de controlar as coisas. Tenho Minder Pearl. Eu devo dizer que está impossível controlar as cenas. Para mim está a tornar-se impossível. Tenho Minder Pearl. Estava-me aqui a ligar o DK para a ASI. É a mim também. Tenho Minder Pearl. Eu não. Teleporta para a minha ilha. Por aí de lá para cima. Está a ser impossível controlar. Eu gosto de controlar o crescimento. Apesar de eu estar muito contente em tentarmos a crescer tão depressa, também estou a estranhar, acho eu. Será mesmo o termo? Porque eu não sei de onde é que vem tanto subscritor novo. Apesar de eu ficar contente. Não pensam que eu estou a ser mal agradecido ou qualquer coisa assim. Não. Claro que eu estou super epicamente contente. Mas perderem assim a noção do crescimento do vosso canal. E ficarem assim um pouco what the hell de onde é que vem tanta gente. Também acho que vocês iam perceber o meu ponto de vista que era bastante estranho. Quase de certeza que iam perceber. Ok. Consegui. Estás onde? Estou quase a ir. Eu não te vejo. Estás na tua ilha? Ah já te vi. Estás bem. Dei bem aqui pá. Deixaste alguma coisa para mim nos teus voos. Não havia nada de jeito. Vou entrar na porta. Não. Caí. Caíste? Ya. Não. Não caí. Por sorte. Então onde é que estás? Estou cá em baixo quase prestes a morrer. Estás numa teia de aranha? Não. Ah consegui. Ir para baixo. Decapa. Ai o doutor jojo aqui esse cheio de sorte que eu estava a ver que ele ia morrer. Eu vi o teleportar bem mas depois cair de uma maneira estúpida. E eu estou melhor equipado que o gajo está no meio. E aí. Arriba. Ir para a tua ilha não vale a pena. Por isso eu acho que vou fazer caminho para a ilha do lado. Assim com calma. Esperamos que este vídeo fique menos lagado. Tá. Quando tu sair já temos ponto feita para a ilha do lado. Agora estou a lagar muito. Ou seja. Morri. Morri. A sério? A sério. O que me matou? O gajo do meio. Vá pessoal. Eu vou esperar por ele. Dou aqui um corte e já volto. Um. Dois. Três. Calma não. Tá pessoal. Já me reencontrei. Com o doutor jojo. Eu sei que ouviram aí um clipe dele a dizer ah não. Mas vá. Três. Dois. Um. Vai. Deixem-me tirar esta porcaria daqui pessoal. Diz olá. Diz olá. Estamos no mesmo. Já li. Ok. Começou a partida. Ei. Não fui para aquele bolo de cima. Eu também não. Perdi-o também porque estava a tirar aqui o gravador da frente e acabei de... Três enderpearls. Zero enderpearls. Zero enderpearls. Como podem ver ele é um grande assortudo em Skywars. Eu para além de não ter sorte por ver se sou noob. E estou a partir pedra com uma espada. Maçã dourada. Tá. Apenhei aqui. Tudo vou equipar o que tenho que é uma porcaria de nada. Vamos lá fazer. Subida para o topo da árvore. Vai ser complicado. Bora lá. Esperemos que tenhamos mais. Quatro enderpearls. Vais ter de me dar duas. Estou a gozar. Estou a gozar. Pelo menos uma que eu não tenho nenhuma. Vou precisar. Onde é? Tens peitoral de Dima? Não. Então não estás ao meu lado certo? Não. Estás muito longe? Não sei onde é que tu estás. Espera aí. Estou a subir. Estou no topo da minha ilha. Tens Optifine certo? Tenho. Estou procurar aí pelo nome. Eu nem peitoral de Shen tenho. Estás a abrir o cheste. Cheste. Estou a virar de costas. Estou a virar de costas. Só me faltam umas botas. Só me falta o peitoral. Pronto pessoal. Volto a agradecer-vos imenso pelos... Sem subs não me falo... Não me falo te agradecer realmente. É uma coisa... Tem cheiro de pleitina. Eu não tenho cheiro de pleitina. O ao teu lado tem... É o Vargas. Não sei mas... Agora foi para o Maio. Não tem... Não. Eu estou agora a fazer uma torre. Eu não estou a ver. Ah estou-te a ver. Ainda... Eu vou atirar um Ender para ti. Sim bora. Vou tentar acertar. Ei lagou e morri. Lagou e morri pessoal. Vocês viram. Evitou a cair. Eu pus o bloco. E o bloco desapareceu debaixo dos meus pés. Já voltamos pessoal. Já voltamos pessoal. Está pessoal estou de volta. Já estamos outra vez aqui. Pô Doutor Jojo. Como sempre. E agora vou dirigir-me até o buraco. Em Shift e... Vá. Três. Dois. Um. Vai. Entrei. Bora lá bora lá. Estamos no mesmo. Estamos. Espero bem que sim. Vamos lá ver qual é que é o mapa. Ainda está a carregar. É um mapa bastante simples. E eu gosto muito deste. Eu adoro este mapa. Chestplate de Ima. E já foste. Enderpearl. Estou a atirar já flechas a um gajo. Enderpearl. Como é que tu tens sempre Enderpearls? Não sei moço. Queres chestplate de ferro? Quero. Olha tem três Enderpearls e chestplate de Ima. Então não é preciso aquelas chestplate. Tens o que? Burrão. Tens o que? A missa me faltam calças de jeito. Tá aqui um gajo com uma espada de Ima. Vou morrer para ele. Tá vou matá-lo. Afinal não. Vou morrer. Vou morrer. O gajo tem espada de Ima. Eu tenho espada de ferro. Não matei-o porque eu tenho melhor proteção. O gajo usou Enderpearl. Mas como eu tinha uma... Olha. Tenho espada de Ima. Como eu tinha uma ótima proteção e ele não. Eu consegui matá-lo. Foi épico pessoal. Vocês viram que lindo aquilo. Parece um relatador a falar. Fiquei bem contente com este aquilo. Oh não. Estão a ser mortos já. Oh não. Estão me a flechar. É um gajo com chestplate de Ima. Não. Eu também não sei onde é que tu está. Já estou a ver. Já? Já estou a saltar. Olha para a tua frente. Já estou a ver. Estou bem bem equipado. Eu não sei se consigo acertar. Vou tentar mandar Enderpearl. Ok? Mandei. Acho que... Vais acertar. Olá. Olá. Hello nigga. Tens umas calças? Não. Tenho de ferro. Queres? Quero. Toma. Ok. Estamos muito bem equipados. Eu não tenho flechas. Vou usar Enderpearl para matar ali aquele gajo. Pum. Não. Flechada na base. Não falhei. Queres matar aquele gajo ali a frente. Não. Eu vou matar este aqui primeiro os nossos vizinhos. É melhor. Olha. Eu vou fazer caminho tu. Matei-te. E tirei Enderpearl. Mas não consegui. Matei-te. Pessoal. Vou ganhar esta partida por ti. Doutor Jojo. Claro. Faltam quantos? Relata-me a situação. Eu sobrevivi porque fiquei bugado. Jesus. Porque se não tivesse bugado eu estava morto. Vou matá-lo. Eu estou muito melhor equipado que ele. Isso é bom. Eu vou matá-lo. Quase de certeza. O gajo me matou. O gajo estava cheio de espada de pedra e matou-me. Não. Tu ganhaste. Ganhei. Ganhei a partida. Desculpa pessoal. Vá. Três. Espera. Estou quase ao pé do buraco. Estou quase ao pé do buraco. Espera. Fui ali fazer uma amenija. Está certo. Estou pronto. Então vá. Dois. Três. Foi uma jogada épica. Eu prometi que ganhava pelo Doutor Jojo. E venci. Vê lá o chat. Lele. 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 Lle. Danie. E ai. Nada de bloques. Queres fazer um desafio? Onde? E ai! Ender Poro. Vale matar-nos um ao outro ok? Ok. Mas escolhe um Ender Poro. Portanto. Tu com a certeza que me vais matar com o Ender Poro? Certo moço Vou desmatar Estás bem equipado? Não Se eu disser que estou com um peitoral de ferro, fogo de chain E depois tenho uma espada de imã Oh Não digas isso Atreves-te a vir batalhar comigo Daqui a pouco Quando tiver bons equipes Primeiro onde é que tu estás? Queres tentar matar-me como eu disse? Ou queres fazer time? Timo é mais forte Tu é que sabes Estou-me a acertar flashes Olha o boneco Não, não foste tu Usaste enderpearl? Não Estou a tentar matar um gajo com chess plate Timo It's me Mario Não Ok pessoal, força nisso Força nisso Cuidado, o gajo está a fazer caminho para ti É melhor ficarmos os dois em time, não é? É melhor ficarmos os dois em time Ou então não Ou então não Não sei, diz-me tudo Tu estás-me a atirar flashes Não, estou a atirar ao outro Quase que me acertavas Ai, quase caí O gajo está a desafiar para pvp O gajo está a me desafiar para pvp O gajo vai me matar porque tinha Morri, morri, morri Morri Mata-te, por favor Ai Eu fui para a tua olhar pensar que tu estavas lá Estás vivo? Um Três Dois Um Zero Pois é pessoal O episódio está a ser épico Aqui com o Doutor Jojo Eu tinha curtido o é o outro Mas podem ver a visão dele Do nosso outro episódio épico No canal do Ai, esqueci de apanhar outra vez O balde cima Eu não, eu não Podem ver na visão dele O último episódio No canal do Doutor Jojo Eu prometo que vai ser ótimo verem-no Mas é Já que não pode ter Estar no nosso Vejam só no dele Que este Vai ser o nosso especialíssimo De especiais Especiales Tá certo, meu irmão Sem subs pessoal Sem subs Se eu alguma vez pensei que ia chegar tão longe com este canal Nope Eu já disse que O meu sonho era chegar aos 1000 Não é? Se chegasse aos 1000 era Era um É o sonho de qualquer um Era especial mesmo Eu full shine Eu não Estou full ferro quase Oh Não digas isto Eu tenho uma enderpearl Ah A mim não Ainda não fui ao balde cima Atenção É para nos matarmos um ao outro Ou como é que é? Deixa-me só ir ao balde cima Se preferes fazer team ou matar logo É que eu estou doido Deixa-me Deixa-me ir ao balde cima A ver se me caiu alguma coisa Depois logo falamos Um gajo matou-me Esquece Um gajo usou enderpearl E matou-me logo Então vamos lá suicida Oh velhote Bora lá velhote Suicidei Coitado de mim Nem fui a ver o balde cima 3 2 1 1 0 Vai Entrei Diz lele Num solo Estamos no mesmo Ai adoro estes Os minifists 2 E ai Já vais ver Eu sou muito boss com estes minifists Eu também Estou a ver se te vejo Saltou numa ilha má Eu costumo saltar direta Ai tu faz coisa Um A chestplate de Dima Surto de Ducarace Espera O truque aqui não O truque aqui não é como toda a gente Pensa saltar logo para o minifist É esperar que alguém vá lá e depois salta-lhes-lhe para cima Eu É o que eu não faço Estou numa ilha com caminho extra Boé fixe Faltam-me umas calças Faltam-me umas calças não Falta-me um capacete Falta-me um sacapete Ai não tenho um arco Tu só tem um baú O meu pior Não eu tenho dois O meu pior pesadelo Não tenho um arco Tu és arqueiro Ya Vou para o minifist Tá Ya o problema é que eu não estou a ver Saltei Ai lagou Fogo meu Morreste Eu saltei e aterrei Voltei a minha ilha e voltei a cair Eu desisto Isto é uma porcaria Pá Va Suicidem Estamos em 19 minutos de vídeo E é a segunda morte que te cedaste stupidamente Eu estou a ficar com vazia 3 2 1 0 Até estava bem equipado Caraças eu agora vou matar tudo Eu neste mapa Vê lá o chat Sim estamos no memo Eu neste mapa vou matar toda a gente É o mesmo mapa É o mesmo mapa Eu calhei na mesma ilha Qual é? Onde é que estás? Estás-me a ver? É com uma árvore branca Ah estás bem de longe de mim Ou não Enderpearl Acho que nunca Nunca mais vou perdoar isto This is celebration Calho um Enderpearl Nunca mais vou perdoar Caraças meu Não me ouviste querida Ouvi Calho tender para Che Ai botas de damage Exploit de Tima Caraças meu Ai tu vai de ali equipado Eu não Como é que eu morri daquela forma Eu não Eu não Como é que eu morri daquela forma Que rei de caraças Eu compreendo-te Eu compreendo-te Eu compreendo-te Já morri assim Estupidamente Não foi permeado Mas com tanto lag não Se tu visse o lag Mas com tanto lag não Eu vou para o Minifist e vou matar Nós estamos a manter vivos Por isso é bom É bom Só tenho Já revistei este baú Já Estou na mesma ilha Eu acho Já estou Este Minifist continua desocupado Vou tentar fazer este salto sem lag em 3,2,1 e saltou Não lagou O Minifist é todo meu Tem um Minifist só para mim Também tenho um Minifist só para mim Matei-me gajo Ta-me a tirar flechas Eu ai nem preciso de equipamento Eu não preciso de equipamento Estou? Estou 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 Estou-me a mandar flechas Para Caraças 2 Ender Pearls Eu vou ver o gajo Estou-lhe a acertar 1 Olha o gajo que me esta a mandar E a 2 Preciso a tua protesta Agence 3 1 1 2 Este minifisto onde eu calhei é mesmo cocó. Nem sequer maçãs douradas tem para mim. Tem uma espada de Dima e 4 maçãs douradas. Retire. O gajo agora ta me atirar para mim. Rápido. Quantas espadas de Dima? Uma. Eu preciso. Mas é só para ti sério. Só tem uma sim. Para mim o mundo é perfeito. Já matei. Eu já matei um por isso estou contente. Fixo. Então vou comer uma maçã douradita. Há um gajo no meio. Só me faltam calças. Olha para a tua frente. Vou-te mandar uma flecha. Estou-te a ver. Olha ali o gajo de cima. Traz Ender para aqui depressa. Olha o gajo ali em cima. Ai o do meitão a matar. Matou-te. Também morri. A sério. A sério. Acabei de ser morto à flechada. Então vá. Morri contigo. Calma. Calma ainda não estou. 3. 2. 1. 0. Eita provavelmente será a ultima partida pessoal. Espero que estejam a gostar deste especial. Epic. 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 Apesar do lag. Vê o chat. Vê o chat. Vê o chat. Sim estamos no mesmo lelele. Bora lá. Tum. 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 Ai chest plate de Dima. O Doutor Jojo só ganha as partidas porque tem boa equipe. Se estou a usar. Ele também joga bem. Mas tem sempre melhor equipes que eu. Ai haha. É isso que me impressiona mocinho. A tua mãe. Hehehe. Estou usando. Oi. Está quase. Ainda só vi um baú. Apanhaste o baú de cima? Desta vez apanhei. Parabéns moço. Vou ver o baú já debaixo. Limpei tudo. Limpei tudo. É tudo o meu. Tu apanhas tudo? Não. Só apanho o que quero. Ai ai. Também. Eu não gosto das pessoas que apanham tudo. Eu no início apanhava tudo. Juro-te. Eu sei. Estás perto de mim? Não sei. Estou a ver o baú de baixo. Estou a partir à cana de peixe. Eu vou usar a melhor técnica para este mapa. Sabes qual é? Estás a ver que aqui as árvores tem boa madeira. Ir aos balões. Sabes que as árvores aqui tem boa madeira. Já. A técnica é apanhares a madeira toda. Fazeres uma torre boa alta. E passares lá a partida em cima. Depois quando falta um gajo. Fazes ponto lá nas alturas sem ele te ver por causa das nuvens. E depois cares em cima dele. Easy kill. Estou a apanhar nem tão madeira. Já limpei a árvore quase toda. Apesar do lag. Estão gosta de matar-me. Sobrevive. Ganhaste? Vou ver se ganho. Morri. Não acredito. Eu afinal não vou fazer aquela técnica que vos disse. Eu vou vingar-me. Pelo Doutor Jojo. Pelo Jojo Fofinha. Já estou a fazer ponto para a ilha do lado. Estou doida. Estou doida aliás. Doida não. Estou gusado. Estou doida a volta. Eu tirei-eu pusei mute só por um bocado. Ok. Cheguei a ilha do lado. Não há cá ninguém. Ilha. Fri a ilha. Enfim. Mas levaram tudo. É daqueles gajos que pegam tudo. O ultra reino respeita e apanha tudo. Que troll. Que salada é. Há um time contra mim. Hum. Olha. Estás a ver que eu comecei agora um. Sim. Peitoral de Dima. Dá apoio moral. Apoio moral para mim que estou contra uma time. Me está a flechar boeda. Agora Danger. Tu não consegues. Estou a brincar. Jurei. E morreu. O bom deste servidor é que não apanhas dano de queda. Pois é. Ai. Acho o bonzinho. Estás aí? Estou. 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 Estou muito aconcentrado. É que por vezes deixo de te ouvir. Sim. Estou concentradíssimo. Já matei um. Tenho uma time contra mim a mandar flechas e estou doido. Estou a fazer uma ponto boeda comprida e a Tima a apontar de certeza contra mim. E mesmo assim fiquei viva. Ai não é vivo. Outro petróleo. Outro petróleo. Dá-lhe um gajo subir pela água que eu acho que vou conseguir matar. Outro petróleo Dima. Morri. Enfim pessoal. Deixem ver quanto tempo vai o episodio. Vai em 26 minutos. Vamos fazer só mais uma partida. Bora lá. Doutor Juju. É nóis. Bora lá. Estou a me suicidar. Estou a me suicidar. Estou a me suicidar. Estás ao pé do bloco? Estás ao pé do bloco? Estás. 3. 2. 1. Salta. Beleza. Não vou eu começar a finalizar o vídeo apesar de estarmos a fazer a última partida. Entamente pediremos você... Estás em um mapa? Estou numa isla de balões. Eu não. Manda aí oi. Não. Não. Eu não estou nos baixo de balões, eu estou aqui o cogumelo. Pronto pessoal então eu vou fazer a parte da partida apesar de não estar com o Doutor Juju, pra acabar o vídeo. Eu também porque me caio ainda não recordo. Eu vou já despedir-me de vocês. Espero que tenham gostado deste especial de 100. Não foi o último vídeo de especial, ainda quero fazer um especial, talvez amanhã, amanhã não, terça-feira. O que é que achas Doutor Jojo? Amanhã é friado. Amanhã não, terça-feira, um vlogzinho com o Doutor Jojo talvez, não? Ya, por mim tudo. Tudo bem, provavelmente este vídeo eu digo sempre que sim, mas esqueço-me constantemente. Vocês já têm-me chamada a atenção para isto. Ah, vou deixar o link dos canais na descrição. Digo algumas vezes, não. Esqueçam pessoal, eu hoje vou deixar mesmo o link do canal dele na descrição. Que é para vocês poderem ir visitar o canalzíssimo, epiquíssimo. Tem um gajo aqui em cima da minha ilha. Ok, o gajo caiu. Caiu? Cai. Pronto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Então até a próxima, tchau. Fui Doutor Jojo. Adeus.